O Guarani segue em negociação avançada com o Meia Luan Dias do Agua Santa para contrato de empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o negócio ainda não foi selado pelo surgimento de novos interessados no atleta de 26 anos. O principal concorrente neste momento é o Goiás. No brinco de ouro, a diretoria ao viver de segue otimista em fechar com o Luan Dias nos próximos dias. O Meia não se apresentou no Agua Santa após a disputa do Paulistão, mesmo com o contrato até 2025. Ele foi liberado pelo time de Diadema para seguir treinando com o personal em Santos, onde mora com a família. O Guarani aposta em Luan Dias para chegar com o status de titular na Série B. E esse motivo está pesando para que o jogador fique inclinado em aceitar a proposta do Bugri. A tendência é que o martelo sobre o futuro do atleta seja batido ainda na próxima semana. O zagueiro uruguaio Jefferson Quintana foi oferecido ao Guarani na última semana. Os representantes do atleta de 27 anos entraram em contato com a diretoria ao viverde, que busca reforços para a posição visando a disputa da Série B. Quintana foi revelado pelo Penharol em 2017, passou por diversos clubes do Uruguai, estava na Portuguesa na atual temporada, onde disputou 12 jogos no Paulistão. Além do Guarani, o defensor também foi oferecido ao Remo e ao Paysandu. Porém, os salários aparecem como maior entrave neste momento para que ele feche com uma equipe da Série B. Não tem outro caminho. O Guarani vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, claro, evidentemente, pensando no acesso. Não entra no campeonato para não lutar pelo acesso, porque às vezes não faz grandes contratações, mas o time dá liga. O time consegue se ajeitar e quantas vezes já aconteceu isso. Então, o caminho, o Marconato, o André Marconato, o presidente do Guarani, deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes e até uma pergunta do CH com relação à questão de investimentos. E ele disse, quando não se tem dinheiro, é necessário ter criatividade. Não foi isso que o presidente disse? Exatamente isso. Eu só fico preocupado com a qualidade da criatividade deles, né? Porque eles usaram na janela do ano passado, no Brasileiro, a criatividade e só contrataram o jogador que não funcionou. Usaram a criatividade no final do ano, todo mundo viu o elenco que foi montado. Ele falou isso mesmo. Mas quando são eles que decidem, não é um executivo novo de futebol, eu fico extremamente preocupado. Desejo sorte, mas é uma realidade de constatação. Então, o que está sendo escolhido nesse momento, desde a saída do Pastana para cá, não funcionou. Eu tenho a informação de que eles estão sendo bem assessorados. É. O Rodrigo Pastana está sendo... Pastanamente assessorados. É, Pastana... O Budsman. O Budsman. O Danilo Silva, que inclusive está aparecendo sempre que tem um jogador que é apresentado, quem aparece, como não tem o executivo, é o Danilo Silva. Tá. Ele não é bobo, tá? Ele já exerceu esse tipo de atividade fora do país. Dínamo de Kiev. Ele jogou lá. Então, o Claudinei Oliveira também está sendo consultado. Então, evidentemente que seria importante ter um executivo de futebol, mas nem sempre o executivo de futebol é a garantia de que serão feitas boas contratações. Vide o último executivo de futebol. Os dois últimos, né? Os dois últimos, só deu xabu. A verdade é o seguinte, quer dizer, o último que deu resultado foi o Pastana. Então, depois do Rodrigo Pastana pra cá, ninguém funcionou. Então, é muito relativo, é muito relativa essa questão de ter um executivo de futebol. A Ponte, sem querer aqui uma comparação, porque estamos no bloco do Guarani, mas a Ponte não tem um executivo de futebol. O trabalho é feito pelo próprio presidente, Marco Antônio Eberlim. A Ponte tem um presidente multiuso, né? Presidente, assina o cheque, descasca-sebola, o Marco Eberlim é um cara envolvente, né? Ele participa de todos os departamentos. De vez em quando ele vai lá ver se o cara está cortando a grama direito. E ele já exerceu essa função, né? A grande verdade. Então, como é o bloco do Guarani, a gente pode falar disso depois. Mas, como você citou, hoje ele está presidente, né? Foi eleito. Mas ele de origem é um cara do futebol. E ele, desde 1996 até 2006, quando deixou a Ponte, ele sempre exerceu o papel de montador de time. Não tinha esse nome, era diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Mas, voltando ao caso do Guarani, o que eu acho? O que o Chagá falou é uma verdade. As contratações do Guarani nas últimas janelas aí, infelizmente, não deram resultado. Mas, algum de nós aqui criticou a contratação do Chay? Não, ninguém. Mas, ninguém poderia imaginar que o Chay ia chegar tão mal fisicamente. Já ia chegar e já ia se contundir. E que estaria tão fora de sintonia e de ritmo. Pelo menos o que demonstrou agora no Campeonato Paulista. De repente, com uma intertemporada que o Guarani está tendo, o jogador pode entrar voando aí na Série B. Mas, é uma contratação que foi contestada por alguém? Eu acho que não. Não deu certo até agora. Mas, pode dar. E agora, olhando para o futuro, parando de olhar no retrovisor. O Guarani especula aí, parece até o próprio Batista já disse, que até a documentação do jogador já estaria no brinco, o nome do Caio Dantas. Como é que nós vamos aqui questionar a contratação do Caio Dantas? Não, está contratando errado, está de bobeira, não tem relacionamento. Pô, o Caio Dantas, onde ele foi, ele meteu o gol. Ele já foi artilheiro da Série B, pelo Sampaio Correia, um dos artilheiros. E o Luan Dias? Está todo mundo atrás do Luan Dias. Agora, o Goiás, o nosso boletim aí, acabou falando do Luan Dias, na matéria, aliás, muito bem elaborada, pelo filho do Adilson Fredo. Não é o filho do Adilson Fredo. O Heitor Fredo. Ô, Heitor. Eu estudei com o Adilson, com o pai dele. Você vê que... Heitor é avião, cara. O Heitor tem que bater continência para o tigrão aqui, porque senão eu ligo para o pai dele e falo, ó, moleque está pisando no meu pé aqui, pô. Um abraço para o Adilson, que deve estar nos vendo lá em Jundiaí. Aliás, grande cronista esportivo também, grande nome da imprensa esportiva do Brasil. Então, conforme disse o Heitor, é o seguinte, está vindo, está muito adiantado, o namoro é grande, mas tem esse pelinho no ovo agora, né? Estão criando o pelo em ovo. O Goiás também quer o jogador. E quem é que está com mais money na algebeira? Aí. Para seduzir financeiramente o jogador. A camisa é parecida. As duas cidades são parecidas, Goiânia e Campinas. O Guarani tem mais história? Eu acho que tem. Mas o que que vai definir se o jogador pega a rodovia ou o voo para a Goiânia ou pega a rodovia para Campinas? Vamos soltar a vinheta de novo. É isso aí. Vamos ver como está o Guarani. E é, Ferson. Quintana. O pessoal está preocupado que o Guarani está sendo atravessado. O Guarani não demonstrou interesse. O jogador foi oferecido ao Guarani. Porque, sinceramente, a portuguesa fez 13 jogos no campeonato e tomou 17 gols. Eu acho que ele tem a qualidade técnica daqueles que estão aí. Não sei. E diz que custa caro, hein? Diz que o salário é. Então, eu acho pouco provável que seja contratado. Se contratar, legal. Sucesso a ele. Mas não é um jogador que eu... Tem tanto zagueiro aí no interior de São Paulo, gente. Um categorista melhor do que esses que estão aí. E custa mais barato. Mas nada contra o atleta, hein? Ele tem duas coisas que são importantes. Primeiro, que é o uruguaio. Mas por que é importante? O que tem a ver? É o jogador... A borda também é o uruguaio. É. Parabéns, Tigrão. E ele é muito, muito grande. Alto. Um metro e 92. Pô, altura para a zagueira é importante, mas muito alto. Precisa ser jogador de vôlei. Então, você não poderia estar apresentando o programa aqui com uma baita de uma audiência há 22 anos, se a altura é problema. Ou se a altura fosse problema... Você não teria jogado no torneio bacana e o sucesso que você fez lá. Se a altura fosse mérito, a girafa é que seria a rainha das selvas e não o leão. A girafa fica lá de cima, só pescoçando a vida dos outros, só bisbilhotando. Mas o girafa, resolve o que, girafa? Girafa. O que a girafa faz de bom para a humanidade? Você foi bem para a humanidade. O que a girafa faz de bom para a humanidade? Tu tá à borda, você foi bem para caramba. Agora não, porque é o Uruguai. O Uruguai é horroroso. É o Uruguai. Tá à borda também é o Uruguai. O horroroso. A altura. Poxa, eu nunca vi girafa disputando o Copa do Mundo. Batista, vamos mudar a página. Veja. Muito caro. O cara quer ganhar os tuos. E outra coisa também, se você acha que Altão tem, Altão decide, que Altão faz a diferença, você tá divulgando contra você mesmo, viu? Baixinho também resolve, pô. Resolve mesmo. Faz filho, tem dois filhos maravilhosos, casamento longevo, é feliz, baita apresentador, homem de marketing. Eu nunca vi girafa vendendo propaganda igual você vende. É que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ah, eu falava o Gesso Canhotinha.